O filho de hoje está aqui presente e foi uma pessoa fundamental para o sucesso da nossa festa. Segundo agradecimento, Sr. Alcísio Favadelo, toda a equipe que agradece, foi muito bom trabalhar com você. Gostaríamos muito de um ano que vem, se Deus quiser, estarmos juntos. Muito obrigado. Outro agradecimento ao pessoal de obras, ao pessoal da Fundação Cultural, que olha, não mediu esforços para deixar espaço maravilhoso. Agradecimento especial a 16 sociedades. Olha, gente, maravilhoso. O ano que vem, com certeza, estaremos juntos, quem sabe com muito mais. E para terminar, nossa prefeita, Sr. Alcísio Favadelo, muito obrigado. Uma pessoa aqui no meio dos postos, para ver a nossa Jardim do Sul cada dia mais feliz. Essa é a valorização da arte da cultura. Parabéns, Sr. Alcísio Favadelo. Até a próxima. Muito obrigado. Sr. Alcísio Favadelo. Em nome das sociedades. Boa noite, especial para a prefeita, Jorge, Sr. Alcísio Favadelo. Realmente queremos, em nome das sociedades, quero sempre a insistência da prefeita, realmente fazer a 22ª festa. e, com certeza, agradecer a todos os presidentes da sociedade, os diretores de tiro e os atiradores, nos associados das sociedades, finalmente, que deram também o nosso apelo de fazer um grande desfile do dia 10, que o fim passado aconteceu, e vieram aqui trabalhar nesses seis dias de festa. Nosso muito obrigado. e também, especialmente, ao Mário Maragone, que é o diretor de tiro aqui da associação, nosso... só temos os representantes aí, agradecer. Muito obrigado, e curto bem esse final de festa. Muito obrigado, Celso. Nossa festa, na Sousa, ainda tem conta bom trabalho, porque essa é a Constituição do Rio, 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 do Rio.